Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Serra da Estrela é o único local do país onde se praticam desportos de inverno? A Serra da Estrela, devido à sua altitude, é o único sítio de Portugal onde cai neve suficiente para se praticarem desportos de inverno. Na Serra da Estrela existem nove pistas de ski com um comprimento total de 7.7 km. Também se pode praticar snowboard, que é um desporto semelhante ao skate e ao surf, só que na neve. Existe mesmo um parque próprio para o snowboard. E tu já praticaste ski ou snowboard? E tu já visualize, montanbola e morda como cinza de espeufa você fala do outro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.